Tchau, mamãe! Tchau? Aonde você vai? Eu vou para o caminho. Mas você vai sozinho? Sim, já sou a baixinho. Ah, sim, entendi. Então tá, boa aula. Tchau, mamãe. Tchau, João Pedro. Matinho e bora. Rapazinho, tá bom. Mas é melhor eu ir lá dar uma olhadinha. Eu já vi música. Aventa, bom. Tudo certo ali. Aqui também. Mas ali, não acredito. Estou dirigindo, escutando música, no fone de ouvido. Oi, polícia. Tudo bem? Não, senhor. O que você pensa que está fazendo? Estou dirigindo, caindo para a escola. Você sabia que não pode dirigir com fone de ouvido? Oh, oh. Desculpa, policial. Eu vou para o cartão. Muito bem. Pode ir para ir falar, polícia? Pode. Pode sim. Mas antes você vai pagar uma multa. Uma multa? Isso mesmo. Aqui está. Cem reais de multa. Isso tudo, polícia. Isso tudo, sim. Espero que você tenha aprendido. Tchau, tchau. Tchau, eu aprendi. Joga a casar do da escola. Gente de corriga. Ai, eu acho que eu posso tirar um cochilinho. Essa cidade está tão calma. Olha a velocidade daquele carro. Não deu tempo de tirar o meu cochilo. Parada. Você de novo, menininho. Sim, pois já sou eu. E para onde que você vai correndo desse jeito? Eu vou para a escola, polícia. Porque eu estou atrasada. Mas você tem que respeitar as regras de segurança. Olha aqui a placa. Você está muito acima da velocidade. Por isso vai levar uma multa. Um minutinho. Gorda multa? Aqui está a sua multa. 100 reais. Pague direitinho, hein? Nossa, é muito caro. É muito caro. Mas é para você aprender. Espero que tenha entendido, hein, mocinho. Eu tenho de boa lição. Muito bem. Agora você pode ir. O picado vai enfiar. De nada. E não se esqueça das regras de segurança no trânsito. Pronto. Agora eu vou dar uma olhadinha. Aquele carro ali está em uma ótima velocidade. Essa moto também. Por enquanto está tudo tranquilo. Nenhum trânsito. Meu Deus. O que aconteceu? Oh, oh. E agora? Oh, não. É agora que você vai levar uma multa e eu vou prender o seu carro. Polícia, Maraca, vou levar no meu carro. Infelizmente, cidadão, eu vou ter que levar o seu carro. Você já levou três multas. Só hoje. Infelizmente, não vou poder te dar mais nenhuma choque. Vou ter que levar o seu carro. O que aconteceu aqui? Deu tudo errado, meu irmão. Deu tudo errado mesmo. Senhorita, esse cidadão aqui não cumpriu com as regras de segurança do trânsito. Mesmo? E ele ainda me diz que já é um rapazinho. Já quer ser adulto. Ah, então vai dar errado mesmo. Porque criança tem que ser criança. Tem tempo pra tudo. É isso mesmo. Pra tudo se tem tempo. E temos que aproveitar enquanto somos crianças pra brincar, estudar e se divertir. Muito. Entendeu, mocinho? E vocês, galerinha, entenderão também? Mamãe, vamos logo. Tá demorando muito. Marinha, claro que a agulhinha é essa, filha. Ah, mamãe, você sabe que eu adoro shopping. Eu sei, mocinha. Vamos. Shopping, shopping, shopping. Eba, shopping. Ai, 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 minha cabecinha. Já ia esquecendo. Um dia se meu ir pro shopping sem bolsa. Mamãe, eu vou lá dentro pegar minha bolsa. Já vamos, tá bom? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Carteira tá aqui. Documentos também. Celular. Ah, agora é só o círculo. A mamãe foi sozinha pro shopping e esqueceu. Que eu tô sozinha em casa. Peraí. Sozinha em casa? Sozinha em casa. Sozinha em casa. Sozinha em casa. Mas, o que eu vou fazer primeiro? Já sei. Vou jogar. Esse pãozinho vai ficar uma delícia. O cliente vai adorar. Que barulho foi esse? O pão tem muito medo. E eu tô sozinha em casa. Coitadinha da Malu. A Malu tá lá fora. Eu tenho que salvar ela da chuva. Eu tenho que ter chuva. Ainda bem que eu te salvei, Malu. Vamos, vamos pra dentro. Ai, Malu. Você é uma ótima companhia. Vamos. Que barulho foi esse? Corre. Ai, Malu. Vamos nos esconder aqui, tá? Filha, nunca deixe portão, portas e janelas abertas. É bem perigoso, tá? O portão, ele tá aberto. Fica aí, Malu. Eu já volto. Uma casa com portão aberto. Minha bolsinha. É uma garotinha. Será que ela tá sozinha? Agora sim. Fechar o portão. Ela vai fechar o portão. Eu preciso entrar agora. Agora sim. Malu, vamos brincar? Eu vou pentear o seu cabelo e você vai ficar bem linda. Mas antes, eu tenho que perguntar quem é. Quem é? É a entrega de brinquedos. Epa, epa. Maria Clara, não pode abrir a porta pra estranhos, tá? É perigoso, filha. Não, não. Muito obrigada. Eu não quero brinquedos. Não lembro da mamãe ter comprado o brinquedo. Pode ir embora. Vai, vai. Pode confiar. É brinquedo sim. Não, não, não. Pode ir embora. Vai, vai, vai. A outra porta. A outra porta. Eu tenho que fechar. Janel no quarto. Ai, tá fechado. Ali tem outra. Epa, consegui. Agora sim. Portas e janelas fechadas. Agora é bom eu ficar lá na sala quietinha brincando com a Malu. Até a mamãe chegar. Malu, vamos brincar um monte. Vou fazer vários penteadinhos no seu cabelo. Você escutou esse barulho, Malu? É minha barriga. Eu tô com muita fome. Você também? Tá bom. Eu vou lá preparar um ovo mexido pra gente. Espera aí. Ai, adoro ovos mexidos. Mas espera. Criança não mexe com fogão e fogo sozinha. Somente com supervisão de adulto, hein? Verdade. A mamãe tem razão. Acho melhor eu esperar ela. Ai, Malu, acho melhor a gente esperar a minha mamãe. Ela não vai demorar muito. Tenho certeza. Ai, meu Deus. Ué, fechado. Ai, meu Deus. Um barulho na porta. Eu acho que tem alguém aqui de novo. Quem é? É a mamãe. A mamãe chegou. Mas, como é que eu vou saber se é você mesmo? Oh, é a mamãe, sim. Vai, abre a porta. Já sei. Qual é a minha cor favorita? Rosa. E a segunda? Bilás. É a mamãe mesmo. Mas, por segurança, a última pergunta. Qual é a minha comida favorita? Purê de batatas. É a mamãe mesmo. Tô indo. Epa, mamãe. Mamãe, você me esqueceu em casa, hein? Minha filha, desculpa. Mamãe não viu que você tinha descido do carro. Tudo bem, mamãe. Até que foi uma experiência. Eu quero saber tudinho. Mas, olha, antes eu quero te falar que eu estou muito orgulhosa de você. Eu estou vendo que você se saiu super bem. Muito bem. Mãe, eu tô com fome. Vamos comer e eu te conto tudinho. Vamos sim. Minha filha, minha filha. Jesus. O que foi, salva-vidas? Vocês não sabem que crianças não podem entrar na piscina sozinhas? Tem que ter o responsável. Cadê a mamãe de vocês? Tá bom. Eu vou tomar a mamãe. Vem, galinha. Vamos escutar a mamãe. Mamãe, não foda. Vamos ir na piscina. Sim, tia Natália. Criança não pode entrar sozinha na piscina. Vem com a gente, por favor. Ah, crianças. Pedindo assim, é claro que eu vou. Eba! Piscina, piscina. Agora sim, crianças. Ok. Podem matar. Tia, vamos dar um pulo bem grandão? Vai, Laurinha. Vamos sim. Três, dois, um e... O que foi dessa vez? Salva-vidas. Agora nós temos um adulto. Eu sei. Está certinho entrar na piscina com o adulto. Mas não pode pular. É muito perigoso. Imagina se vocês se machucarem. Ela tem razão. É melhor que ela pular. Vamos. Agora sim, estão certinhos? Parabéns, pessoal. Vou até assistir um videozinho. Piscina, Natália. Eu encontrei uma bola. Vamos brincar. João Pedro, você adora brincar de bola. Vamos. Ai, meu Deus. O que foi que a gente fez agora? Como assim o que vocês estavam fazendo? Vocês estavam correndo. Isso é muito perigoso. Vocês estão molhados. É, durante a segurança da piscina, não podem correr molhados. Não, nós não vamos correr mais. Ai, ai, crianças. Ai, ai, crianças. O céu está tão lindo azul. E o sol está muito quente. Então, te peço, por favor, protege a sua pele. Passe o... Olha lá, todo mundo dormindo. E uma criancinha sozinha. Eu vou lá. Menininho. Oi, menininho. Vem cá. Vem cá, vem. Sim, é você mesmo, olha. Eu tenho óculos de mergulho. É muito legal, viu? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu vou usar o arco no cimento. Qual a cor que você quer? Eu te peguei. Ajuda. Socorro, mamãe. Tá lindo. Meu Deus. João Pedro, João Pedro. Ladrão. Nossa, vou ter que fugir. Não diga mais aqui. Muito bonito, hein? Vocês dormindo e não estavam olhando a criança. Era só a gente que estava dormindo, essa mamãe. Oh, oh. Pedro, não pode conversar com estranhos. É muito perigoso. Vamos, vamos para a piscina. Isso mesmo. Não podemos conversar porque a gente não conhece. E aí, pessoal? Vocês também aprenderam as regras de segurança, não? Viu? Olha lá o unicórnio. Praia. Praia. Vamos assistir vídeo, Aninha. Um cachorro. Ei, Jéssica. Eu estou assistindo com o meu amigo unicórnio. Mas eu quero assistir com a minha amiga, Aninha. Mas eu cheguei primeiro. Muito bem. Você chegou primeiro. Isso quer dizer que você já assistiu muito. Agora é minha vez, Aninha. É minha vez. Minha. Jéssica. Me dá, Maria Clarita. Vai para o seu quarto, Jéssica. Agora eu que vou assistir. Vamos, Aninha. Não se preocupe, amigo unicórnio. Vamos nós que vamos assistir o vídeo. Ai. É sempre assim. A Maria Clarita é a mais velha e eu não posso fazer nada. Tive uma ideia. É hora de brincar, irmãzinha. Fica aqui, Aninha. Não. 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 Vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Uau. Irmãzinha. Vamos brincar? Maria Clara, Maria Clara, vem aqui. Rápido. O que houve, Jéssica? Vem, Maria Clara, para você ver uma coisa. Tá bom. Jéssica, você me trancou? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Não me pega. Não me pega. Não me pega. Eu vou te pegar. Ei, Minas. Parou. Parem de brigar. Ai, ai, ai. Irmãs, vocês não brincar. Não brigar. Tá bom! Jéssica! Tá dormindo! Agora é a minha vez! Jéssica! Acorda, dorminhocas! Maria Clara! Agora quem ficou presa foi você! Você não me pega! Jéssica! Te pego sim! Não me pega não! Te pego sim! Não me pega não! Meu Deus! Brigando de novo meninas! Não pode! Parem agora! Tá bom! O que a gente pode fazer agora? Já sei! Vamos! Vamos! Meninas! Vocês me prenderam! Eu vou pegar vocês! Corre Jéssica! Corre! 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 Ode e lua! Pega a luta! O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja sua pele, passe o protetor Madrinha, agora que todo mundo já passou o protetor solar Eu e João Pedro podemos brincar de castelinho? Bora, Maria Clara, podem ir Epa, vem João Pedro, vamos brincar Epa, é muito legal Olha o João Pedro, eu já terminei meu castelinho Ficou muito bonitinho Por que você pisou no meu castelinho Epa, é muito legal Madrinha, olha o que o João Pedro fez Estragou meu castelinho pisando ele João Pedro, não pode pisar no castelinho da prima Regra de conduta para crianças na praia Não podemos estragar o castelinho do Amigo Desculpa Maria Clara, vamos ajudar você a fazer outro castelinho Tá bom, João Pedro, vem pra cá, vamos fazer Sim Crianças, crianças Aranjo, laranja Papo, pôrcho Olha a Maria Clara, a mamãe da domingo Verdade, João Pedro, tive uma grande ideia Vem aqui, vem aqui Ótima ideia, sim Vamos, vamos Um, dois, três, seis Crianças É pra você se refrescar, Madrinha Crianças, não pode molhar quem está de fora da piscina Regra de conduta para crianças Se eu quisesse me molhar, eu teria entrado Verdade, Madrinha, você tem razão Não, desculpa Por favor, João Tá bom, crianças, então vamos tomar banho todo mundo? Mais noite Abraço coletivo Vamos, vamos João Pedro, eu estou toda sonja Vamos dar um mergulhinho? Leva nós, mergulhão Então, levando o risco, vamos Ok O que foi, salva-vidas? Venham, venham O que foi, salva-vidas? Crianças não podem entrar no mar sozinhas Precisa de um adulto acompanhando Cadê seus pais, hein? Ai, ai, regra de seguranças na praia Crianças, não podem entrar no mar sozinhas Porque os pais não podem dormir, né? Vamos lá acordar, vamos? Tá bom, a gente já vai Você tem razão É muito perigoso Tchau, a gente é pra ir Crianças, crianças O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então, te peço, por favor Proteja sua pele Passe o protetor O céu está tão... Madrinha, olha o que eu sei fazer Vou dar um pulão, me interessa O que foi, salva-vidas? Não pode pular na piscina Você pode se machucar Regra de segurança pra crianças É, você tem razão É muito perigoso mesmo Eu vou entrar devagarzinho Que é o correto Iupi Eu adoro escorregar Eu vou mais uma vez Ajuda Ajuda Eu preciso de ajuda Alguém precisa de ajuda Quem será? Olha lá uma senhorinha Eu acho que ela quer atravessar a rua Eu vou lá ajudar ela Iupi Oi, senhorinha, tudo bem? Graças a Deus você apareceu, menininha Eu preciso atravessar a rua Mas não para de passar carro Eu preciso ir na farmácia Ah, eu entendi Não se preocupe que eu vou ajudar a senhora Muito obrigada, menininha Você foi uma heroína pra mim De nada Uma super heroína Tchau senhorinha Tchau Super heroína Super heroína Super heroína Eu sou uma super heroína E eu adoro ajudar as pessoas Super MC divertida em ação Ai, vai acabar meu tempo Eu não consigo resolver Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Já tem alguém precisando da minha ajuda Eu preciso ir lá rapidão fazer o meu trabalho Você pediu ajuda? A super heroína MC divertida chegou Como eu posso te ajudar? Sabe o que é a super MC divertida? É que eu preciso resolver uma continha Pro programa do rádio Ai eu ganho um presente Ixi, continha Não é o meu forte Mas tá bom, eu vou resolver Qual é a continha? A continha é Dois mais dois menos um Galerinha, vocês podem me ajudar? Sim Então é Dois pirulitos Mais dois pirulitos Quatro pirulitos Menos um Três pirulitos Responde logo pra você garantir o seu presente Tchau, tchau Tchau Obrigado, super MC divertida Ai, essa vida de super herói É muito divertido O meu dente está doendo Alguém me ajuda Já tem alguém precisando da minha ajuda Galerinha, vocês vêm comigo? Sim Então vamos lá Cheguei, cheguei Madrinha, o que você está precisando? O meu dente está doendo É muito simples, madrinha É só você ir no dentista Dentista? Será? Por que ela está chorando? Madrinha, madrinha Por que você está chorando? Eu não quero ir no dentista Mas por que não? Porque vai doer Não vai doer não O dentista é o nosso amigo Vem, galerinha Fala pra ela Viu, madrinha? Não precisa ter medo Vem comigo que eu vou te levar Próximo paciente A madrinha é a nossa vez Vamos lá E vou segurar na sua mão Tá bom O que foi que aconteceu? O meu dente está doendo, doutor Não se preocupe Eu vou cuidar dele pra você Tá vendo, madrinha? O dentista é um bom amigo Sim Eu estou Abre a boca Ah Ele está quebrado E agora, doutor? Agora tem que escovar o dente Pra ficar tudo no pão E não quebrar Ah, entendi O meu dente não está doendo mais Muito obrigada, doutor De nada Vamos pegar a gente Escovar o dente Escovar o dente Ai, Maria Clara Hoje você foi uma super heroína Muito obrigada De nada, madrinha Eu adoro ajudar as pessoas Hoje o meu dia foi super divertido Mas já está na hora de me trocar Pra brincar muito Então Afinal de contas Super heróis também brincam Prontinha Galeria Galeria Vocês querem brincar comigo? Sim Então vamos que eu tenho um lugar super mexido Vem Eu vou pegar a barinha que ficou presa lá em cima Ah, meu Deus Eu não consigo E agora? Eu preciso de ajuda 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 A Maria Clara está pedindo ajuda Ajuda Ai, Maria O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Sim, madrinha Eu não consigo subir E pegar aquela bolinha que está presa Ah Tudo bem Eu vou te ajudar Eba 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 O pezinho Agora ali Aê Chegou? Cheguei Muito bem Agora é só escorregar Chegou E eu vi Muito obrigada, madrinha Hoje você foi a minha super heroína Nada, Maria Clara Tá vendo? Todos precisam de ajuda Até mesmo os super heróis Isso é mesmo Beijo Beijo Tchau Tchau Eu quero subir não Vamos